Numa casa portuguesa Nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho alcri Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Um São José de azulejo Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A fartura de carinho E a cortina da janela É o luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, pouco chinho para alegrar Uma existência sem janela Ai, é só o amor de pão e vinho E o caldo verde verdinho Afungar na tigela Quatro paredes caiadas Um cheirinho alcri Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Um São José de azulejo Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa Fiquei muito feliz quando recebi o e-mail da Ana, o convite, e foi o primeiro. Aliás, foi o primeiro convite que eu tive antes de chegar, e fiquei tão feliz, é tão bom estar-se fora aí, com as amizas e disser assim, ah, vem cá fazer uma visita, vou já! Vamos conversar com a Vanessa para saber exatamente o que está a fazer e quais são os seus planos para os próximos tempos, que podem pensar também por uma viagem inesquecível, e mais não Mas não dizemos, fica o mistério no ar. Sabe quem é que faz viagens inesquecíveis? A Vanessa também anda a dar a volta ao mundo. Quem faz viagens inesquecíveis também? Quem é? Também quem é! Eu nunca vou passar por aí!